Bom, mais uma vez aqui dos estúdios Mira Inc. Pra conferirmos mais um trabalho desse super tatuador que é o Zé. Zé. Algumas pessoas me chamam de louco, algumas pessoas me chamam de gênio, algumas pessoas me chamam de... Deus. Gênio? Mas eu apenas, eu acho que... Uma pessoa que tenta transformar as pessoas em alguma coisa menos pior. Temos aqui essa moça, né, de Nancy. O jogador, né, o motor jogou por muito tempo, a Nancy. E o problema, pessoal, não faz tatuagem no que é lugar. Nós temos aqui essa tatuagem, que é na verdade o quê? É uma pomba, um rato que arruma. Uma vina! Nós temos o... Então, o que nós fazemos? Vamos pra melhorar o braço dessa criança. Então, nós temos aqui, pela dieta dela baseada em banho de porco, proteínas e isopor, nós temos uma área muito grande, que é de tercina de porco pra cobrir. Então, vamos lá? Proteínas e isopor seriam chitos, senhor Zé? Esse aqui é o Luiz Pablo, né, ele é um imigrante, ele vem da Bolívia. E ele mora no sótão aqui do estúdio. Proteínas e isopor seriam chitos, senhor Zé? Exatamente, esse menino, ele tá apenas 40 anos e acabando o supletivo agora. É ótimo esse menino. E pra quem não sabe, ele já sabe empilhar três caixas, uma em cima da outra. Mas, proteínas e isopor seriam chitos, senhor Zé? Sim, Pablo Miguel. E ele tá sempre com gripe boliviano. Então, vamos lá, o que você gostaria? É, o bonequinho é o teletón. A pessoa nunca sabe o que é, então, eu deixo isso. Então, vamos lá. E para que ele é um cara mágico, então a gente vai fazer uma tatuagem, o que é? Agressivo. Então, vamos lá. Eu gosto de começar, tem que fazer um risco assim. Eu faço um risco, doeu? Um pouco, mas... Meu irmão, foi rápido pra você? Não, obrigado. Então, a gente vai começar a fazer, desenhar aqui, a traçar o bíceps desse... Carlito, como sou, Carlito? Tá colocando. Vai logo, caralho. Ah, quem não sabe, Carlito e Pablo Miguel vieram juntos. Eu vou te pegar, você vai ver. Hoje eu vou. Hoje eu venho. Você vai ver. Nossa, eu vou acertar, eu não sei, que você vai perder o rumo. Eu estou de carro, você leva a perder o rumo. Não, mas você vai falar assim. Onde estou? Quem sou? Pra onde irei? Ó. Pra cima. Gente, eu nunca vi fazer uma camiseta acente. Será que passa essa? Cavaleiro do negro, cavaleiro do mal! Cavaleiro negro, cavaleiro do metal! Cavaleiro do negro, cavaleiro do mal! Eu vou te roubar, eu vou te roubar, eu vou te roubar, eu vou te roubar. Cavaleiro do negro, cavaleiro do mal! Cavaleiro do negro, 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 cavaleiro do negro Quando a gente começou a fazer aqui... Mas é normal doer esse jeito? É. Só que tiver... Você é mulher baixa. Mulher baixa tua ou a bunda é pronta? É, na verdade a gente tá mais pra 100 nan do que com o nan, né? Esse garoto aqui ele gosta muito das coisas de espalha, sabe? Lança, segurar um símbolo fálico mesmo, né? Pegar na lança e tudo bem. Na bengala, a gente só tá muito próximo dele, né? Pra quem não sabe, a Lady Nancy, essa menina que a gente tá tatuando... A irmã da Lady Gaga? Ela gosta muito de coisas orientais, assim, né? Por isso, a gente tá fazendo o quê? Aqui é uma coisa mais old school, cimeriana mesmo, né? Então nós temos aqui uma fusão, pra quem não sabe, histórica, de Conan e Subotai, ó. Difícil! Então a boca quase inexpressiva, é difícil fazer essa boca, tá? Então nós temos aqui uma fusão. Esse bigode parece um salvador de anos. Pra quem não gosta, pra quem não sabe, o nosso menino da Guatemala ali também manja muito surrealismo. Ele pinta como um bico, né? É uma coisa nova. Ele parece uma vietnamita, mas é misturado com guacamalteca. Com bomba toda. Foi? Na palma. É. Composto de gelatinoso de acetato de sódio. É. Na palma, é composte de gelatinoso de acetato de sódio. Na palma, é composte de gelatinoso de acetato de sódio. Na palma, tem ele palmitado. Na palma, tem... Não, pode. Você fala em português, mas tá falando em optermo de palmitado. É trinitado de trânsito da oficina. Trânsito de trânsito de um rei ladrão. Mentira, que é aço de um rei ladrão. É a mesma coisa que os três mosquiteiros de idade ganhando. Tá doendo, Zé? Ah, dói, mãe. Essa dor passa, amanhece da plaga pra sempre. Isso é importante. Ah, porque ele deu o cu e isso aí não é nada. Então vamos acabar agora. A gente vai fazer isso só. Acaba mesmo. E vamos mostrar tudo o que esse desenho apresenta pra essa pessoa. Então, olha só, pessoal. O que é o símbolo? O que é essa memória filogênica ancestral? Vamos exemplificar o que nós temos aqui. O que ele queria? Ele queria uma borboleta. Ele não quis fazer isso. Ele ia estar muito mais feliz. Então, pra quem não sabe, a Rádio não se tem uma condição agora. Tá? Né? Então, eu desenhei o quê? Eu fiz uma relembrança, uma releitura, né? Do famoso bonequinho do telefone. Né? Pra quem não viu aqui. E qual os bonequinhos? Os bonequinhos. Qual deles? Os do Zedinho. Qual deles? Ele não anda para o Brasil, ele não vai ser. Ou... Aquele que não anda. O Zedinho, o Adeliana. Também. Meu Deus do... Qual dos bonequinhos do telefone? É aquele que você não viu. Eu quero que você veja o pau deles. Então, tem o Conan aqui. Tem mão de manja. Só dos cachorros do Miguel Pablo. Tem manjado. Ó. Põe na caixa. Aponta ele na caixa, por favor. Então, nós temos a espada, né? Pra quem não sabe, isso aqui tá uma mistura de espada barba, de lenda larga, com uma tanatú. Tanatú, cara. O quê? Tanatú? Caralho, tanatú. E tem um tanto crescimento que a gente tem gente. Nossa, é taruga gorda. Não, não, não. Não, não, não. Linjatú. Linjatú. Essa a gente corta na edição depois. Corta na edição. Corta na edição. Tem uma linjatú aqui. A mão do Temio. Temio, tu eles. Temos uma temio, a mão do Temio aqui. Por quê? Esse menino aqui, o que você vai ver que é isso? É legal, o que sobrou de você e se reconstruir. Isso não faz nada para essas crianças. E tá se reconstruindo, tá se levantando pouco a pouco, tá? Então tem uma mistura de cola, bonequinho do Teletan e Temio e o bigodinho do Subotai. Que é sempre o melhor amigo do Tom, do Fora. E até vai prefechar o braço. Mas por enquanto ele não vai aguentar a dor de ficar por aqui, tá bom? Muito obrigado. E aí.